Fala galera, beleza? Bom, também pra mais um vídeo do canal, nesse vídeo hoje eu tenho pra vocês aí mais um vídeo a respeito de atualização, né? Bom, nesse vídeo a gente traz pra vocês uma parte da linha Poco, que é o Poco X3 GT, beleza? Vamos tá abrindo aqui pra vocês já a publicação, né? Foi liberada aqui no dia 18 de 11 de 2022 a MIUI na versão 13.0.7.0 de código SKP1MixM, né? Essa versão vai ser aplicada aí acima da MIUI 13.0.6.0. Bom, por enquanto esse update tá liberado apenas pra quem é testador beta, né? Pra quem tá cadastrado no Mi Pilot aí da Xiaomi, beleza? O que é que vai ter de novidade nessa atualização? A princípio aí um patch de segurança atualizado, né? Quem tá na versão 13.0.6 tá com patch de segurança de agosto. Então, essa atualização da 13.0.7 provavelmente vai vir o patch de outubro, provavelmente. Mas se demorar um pouco mais, pode ser que na sorte já venha o de novembro, beleza, galera? Então, é ficar atento aí. Normalmente, quando essa atualização entra na parte beta, ela não demora muito pra ser liberada aí para o público em geral, beleza? Então, vamos supor, um prazo de uma semana, o máximo duas, a atualização chega aí de forma gradual, beleza? Então, é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!